Quando ele chegou em casa, ele se deparou com diversas mensagens na caixa postal. Eram as amigas da esposa dele dizendo que ela, a esposa que estava grávida, não tinha aparecido para trabalhar e que eles conseguiram encontrar o carro dela parado em um lugar super remoto. Oi pessoal, eu espero que todos vocês estejam muito bem. Eu sou a Missa Yoshi, aqui é o canal Crimes Pelo Mundo, sejam todos muito bem-vindos. Toda quinta às 9 da noite tem vídeo novo aqui no canal, onde nós temos esse encontro marcado para conversarmos sobre casos criminais reais que acontecem pelo mundo inteiro. Mostrando assim que qualquer um, em qualquer lugar, pode ser um monstro e nós sempre temos que ficar em alerta. O nosso caso de hoje se passa nos Estados Unidos e hoje eu vou contar para vocês a história da Jennifer. A Jennifer nasceu em 1990 em Missouri, que fica nos Estados Unidos. Ela cresceu em uma ótima família, uma família bem grande, todos muito unidos e com muito amor e carinho. Durante a faculdade, a Jennifer cursou Engenharia Química e foi durante o curso que ela conheceu o Bo Hotwell, que era dois anos mais velho que a Jennifer e também fazia o mesmo curso ali de Engenharia Química, os dois estudavam na mesma sala. O romance dos dois se engatou e logo eles passavam os dias juntos. Eles tinham os mesmos amigos, o mesmo grupo ali de amigos. As famílias dos dois se conheceram, se deram super bem. E em 2013, após terminarem a faculdade, o Bo e a Jennifer se casaram. A Jennifer começou a trabalhar em uma ótima empresa, ganhando muito bem, um ótimo salário. E logo o Bo também conseguiu um bom emprego, então os dois, gente, ganhavam muito bem. E juntos eles compraram uma casa bem grande, espaçosa, que foi em meados de 2015. Tudo ia muito bem na vida do casal, mas faltava uma coisa, algo que eles queriam muito, um filho. Eles tentaram, tentaram e tentaram, mas o bebê não vinha de jeito nenhum, até que eles acabaram meio que desistindo. Mas, na primeira semana de outubro de 2019, quando a Jennifer tinha 28 anos, ela descobriu que ela estava grávida. Ela ficou muito feliz e foi correndo contar para o marido dela, né? O Bo. As semanas foram passando, até que chegamos em 12 de novembro de 2019, quando a Jennifer não apareceu no trabalho dela. Os colegas de trabalho ligaram para ela e nada, só dava a caixa postal. Então, eles resolveram ligar para o Bo, que também não estava dando sinal ali, o telefone dele só dava a caixa postal. Os amigos começaram a deixar algumas mensagens ali na caixa postal, tanto do Bo quanto da Jennifer, mas nada. Nenhum dos dois retornaram as ligações. A Jennifer, gente, não faltava no serviço. E se ela fosse fazer alguma coisa, ela ligaria. E o fato dela não atender o telefone e ainda estando grávida, deixou todo mundo muito preocupado. E só como critério de informação, a Jennifer estava grávida de seis semanas nessa época. Então, os colegas de trabalho resolveram fazer o caminho que a Jennifer deveria fazer da casa dela para chegar no trabalho, né? Porque vai que ela passou mal, estava precisando de ajuda, ou que o carro dela quebrou ali na estrada e ela estava precisando de ajuda. Então, eles pegaram o carro e foram fazer o caminho que a Jennifer deveria fazer. E foi fazendo esse caminho que eles se depararam com o carro da Jennifer. O carro estava parado, a Jennifer não estava nele, não estava dentro dele. O carro estava trancado e estava em um local que não tinha nada por perto, não tinha como ir dali a pé para nenhum lugar. Os amigos acharam isso muito bizarro, foga, extremamente foga do comum e resolveram ligar para a polícia. O policial que atendeu a ocorrência, quando ele chegou ao local ali, ele verificou tudo e quando ele olhou dentro do carro, ele conseguiu ver que o celular da Jennifer estava dentro do carro. E isso é incomum demais, ninguém vai sair e vai deixar o celular ali no meio do nada, né? Porque ele vai precisar de ajuda, vai ligar, então por que deixou o celular ali? Esse policial registrou a placa do veículo e deixou um alerta, né? Que depois também ele daria uma multa para esse veículo. Bom, todo mundo foi embora e por volta das seis horas da noite do mesmo dia, o marido da Jennifer, o Bo, foi até a delegacia local e registrou um boletim de desaparecimento. Foi aí que eles ligaram a placa com a Jennifer e viu que era o carro da Jennifer lá. O Bo contou que a última vez que ele viu a Jennifer foi por volta das seis horas da manhã, quando ela estava se arrumando ali para ir trabalhar. Depois ele também saiu, foi fazer os afazeres deles dele e só quando ele chegou em casa que ele viu que tinham várias mensagens dos amigos da Jennifer falando que ela não tinha chegado ao trabalho e que ele tentou ligar para ela, também não conseguiu, então ele correu para denunciar o desaparecimento dela ali na delegacia. Durante a noite, o Bo, a família e os amigos, a comunidade, os policiais, todos eles se organizaram em vários grupos de buscas e começaram a procurar pela Jennifer. Gente, este caso, ele foi solucionado muito rápido e em uma semana estava tudo esclarecido e a resolução desse caso começou a partir do momento em que o Bo voltou para casa. Após procurar pela Jennifer, né, no grupo de busca que ele estava, durante uma parte, uma boa parte da noite, o Bo voltou para casa. Mas, eu preciso contar para vocês o que tinha acontecido antes, quando o Bo foi fazer o boletim de desaparecimento da Jennifer ali na delegacia. Quando ele estava conversando com o detetive, o detetive perguntou para ele se ele poderia fazer uma busca ali na casa do Bo, no Bo e da Jennifer no caso, né, para ver se ele encontrava alguma coisa, algum bilhete, né, para ver se tinha alguma evidência e se não tivesse, ele já eliminaria o Bo, né, que o marido a gente sabe, sempre é o primeiro suspeito em caso de desaparecimento. E o Bo respondeu para o detetive que não, que ele não daria autorização para ele, para ele entrar na casa dele. Quando o Bo falou que não daria autorização para os detetives entrar na casa dele, isso, gente, acendeu vários alertas vermelhos nesse detetive. O detetive já fez o pedido, né, já expediu um mandado de busca ali, que deveria ser assinado pelo juiz na manhã seguinte. Enquanto isso, ele pediu para que dois policiais fossem em um carro, né, tipo a paisana, e ficasse ali de frente à casa do Bo, verificando o que ele iria fazer. Então, depois que o Bo participou do grupo de buscas pela Jennifer, ele voltou para casa, lembre-se, os policiais policiais estavam lá, a paisana. Então, o Bo não sabia que esses policiais estavam ali só olhando o que ele estava a fazer. E foi durante a madrugada que o Bo contratou uma empresa de limpeza, trocou, ou seja, comprou um sofá novo e também contratou uma empresa de troca de carpetes. Tudo isso aconteceu ali durante a madrugada, então, a empresa limpou a casa dele, também a empresa trocou o carpete dele e chegou um sofá novo. E durante esse entra e sai de pessoas, o Bo acabou saindo da casa com um saco preto de lixo e colocou na lixeira. Os policiais foram imediatamente até esse lixo, né, o que está jogado fora é do uso público, do uso de qualquer um. Então, os policiais levaram esse lixo para ser analisado. Dentro desse saco preto, os policiais encontraram garrafas vazias de água sanitária, escovas, luvas e muitas, muitas toalhas de papéis e tudo, gente, estava lotado de sangue. No dia seguinte, quando o mandato chegou, os policiais entraram na casa. Eles notaram que foi o carpete da escada, né, que desce assim para o porão, que foi trocado. Já o carpete do porão mesmo estava úmido, com vários ventiladores ligados, com as janelas abertas lembrando que é um tempo frio, né, que é novembro. E ao burrifarem o luminol, a casa inteira, assim, o porão inteiro acendeu, gente. Tinha sangue por toda parte, no teto, nas paredes, nas janelas. Quando eles puxaram esse escarpete que estava úmido, tinha uma mancha enorme de sangue ali no piso de cimento. E pela quantidade de sangue que estava ali no piso e também nas paredes, os policiais sabiam, gente, que eles não estavam mais procurando uma pessoa desaparecida, mas sim um corpo. O Bo foi preso e foi imediatamente levado para a delegacia. Ele não quis conversar com os detetives ali até chegar o advogado dele. O desaparecimento, gente, da Jennifer, a essa altura, estava em todos os jornais. Ficou muito midiático. E por causa dessas diversas reportagens, uma mulher, a Crystal, se apresentou na delegacia. A Crystal era uma mãe solteira e não tem muitas informações sobre ela, mas ela foi até lá falar que ela estava tendo um caso com o Bo há meses. Mas, né, que ela estava com medo ali do que ele poderia ter feito com a Jennifer e para provar que ela não tinha nada a ver com alguma coisa que tivesse acontecido com a Jennifer, ela disponibilizou o aparelho celular dela para os policiais. Nossa, gente, como essa história lembra o caso da família Watts, né? Bom, voltando. Os policiais pegaram o telefone e descobriram então diversas mensagens entre a Crystal e o Bo. E é a partir daí que os detetives e nós aqui conseguimos entender um pouco sobre a linha do tempo. O caso entre o Bo e a Crystal estava rolando bem antes da Jennifer ficar grávida. E quando a Jennifer ficou grávida, o Bo não se mostrou feliz com a gravidez. Pelo contrário, ele demonstrou mesmo para a Jennifer o quanto ele estava insatisfeito. E também assim que o Bo descobriu sobre a gravidez, ele mandou várias mensagens para a Crystal, entre aspas, não consigo me concentrar ou fazer nada produtivo, eu estou em pânico, haha. A Jennifer fez um teste de gravidez e deu positivo. O Bo também enviou para a amante dele, a Crystal, né? Três opções para o futuro dos dois. Opção 1, eles parariam de se falar, né? Terminariam. 2, ele iria contar, né? Para a Jennifer, a esposa dele, e os dois iriam se divorciar. 3, era esperar e ver se ela perderia o bebê de forma natural. Entre aspas, ele disse, parte de mim quer que essa gravidez não dê certo. Se houver uma perda espontânea do bebê ou algo assim, vou deixá-la depois disso e ficar com você. Quando leram essa mensagem e quando leram que o Bo escreveu esse algo assim, os detetives identificaram como uma premeditação. A teoria era que a partir do momento que o Bo soube que a Jennifer estava grávida, ele começou a pensar em como ele poderia se livrar do casamento, se livrar da Jennifer e do bebê. Através das mensagens, os policiais descobriram que o Bo começou a tratar a Jennifer mal, demonstrando com as atitudes dele que ele não queria mais estar casado com ela e nem ser pai. Vocês lembram, né? Que o celular da Jennifer estava dentro do carro dela, então os detetives tiveram acesso. E foi acessando o celular da Jennifer que eles descobriram que ela fez uma pesquisa no celular dela uns dias antes de desaparecer e ela pesquisou o que fazer se seu marido estiver chateado por você estar grávida. Gente, que situação. E depois de várias horas de interrogatório, o Bo acabou confessando o crime. Ele contou que no dia 11 de novembro, ou seja, um dia antes da Jennifer ser dada como desaparecida, ele estava tendo uma conversa com ela e ele acabou contando que ele tinha uma amante. Segundo ele, a Jennifer ficou muito brava e queria, porque queria saber o nome da amante dele e o Bo não queria contar. Ela acabou usando uma forma depreciativa para se referir a amante dele durante a conversa ali e ficou insistindo para ele falar o nome dessa P-U-T-A. Essa forma da Jennifer se referir a Crystal enfureceu muito o Bo. Então ele falou que pegou um martelo e usou esse martelo contra a Jennifer. Bateu na cabeça dela. Ela cambaleou um pouco assim, tropeçou e caiu meio que em direção à garagem da casa. Quando a Jennifer estava caída no chão, ele atacou ela novamente e desferiu, mas um golpe fatal na região da cabeça. Entre aspas, no calor de tudo, eu bati nela de novo. Acredito que quebrei o crânio dela. Ela ficou inconsciente e caiu da escada. Depois que ele tirou a vida da Jennifer, ele tirou todas as roupas dela, colocou um saco de lixo preto na cabeça dela para não sujar o carro dele de sangue e depois ele se livrou do corpo dela. Quando ele voltou para casa, ele começou a tentar fazer uma limpeza ali no andar de baixo, no porão, onde tudo aconteceu, onde esse crime tão brutal ocorreu. O Bo também depois lembrou do carro dela e abandonou o carro da Jennifer na estrada que ela iria para o trabalho para meio que fingir que alguma coisa tinha acontecido com ela ali. Alguém tinha raptado ela e ele falou que não sabia bem o que ele estava fazendo. E depois também de muitas conversas com os detetives, o Bo acabou contando, né, aonde estava o corpo da Jennifer. Exatamente uma semana depois de desaparecer, em 19 de novembro de 2019, o corpo da Jennifer foi encontrado em uma cova rasa, coberta de arbustos nos arredores de Troy, ali em Missouri. O Bo ficou preso aguardando o julgamento dele que ocorreu em 2022. E durante ali o julgamento, o Bo meio que voltou atrás. Ele falou que cometeu o crime durante uma névoa vermelha de raiva por causa de uma discussão e que não foi nada premeditado. Obviamente, né, gente, que um crime premeditado, a pena dele seria bem maior. Então ele estava ali meio que dando, né, um caô ali para ver se ele pegava uma pena menor. Vocês lembram que o Bo jogou fora um saco de lixo, né? Pois é, dentro tinha uma notinha. E a promotoria conseguiu provar que ele comprou todos os materiais de limpeza, através dessa notinha aí, um dia antes do crime. A promotoria também apresentou uma lista feita pelo Bo, onde ele escreveu os prós e contras de terminar o relacionamento. Essa lista foi descoberta em um caderno ali no local de trabalho do Bo, pelo chefe dele. O chefe encontrou essa lista e entregou direto para os detetives. Bom, gente, no lado positivo de abandonar o casamento, o Bo escreveu que a Crystal era mais legal, era uma mãe comprovada, né, porque ela tinha vários filhos, fazia relações melhor com ele, tinha mais respeito por ele e seria um novo recomeço. Já ali no lado da lista, que seria o lado negativo de deixar a Jennifer, ele colocou que ele perderia a Jennifer e a família dela, precisaria se mudar da casa dele, metade dos bens dele, dinheiro ficaria com a Jennifer, possivelmente teria que conseguir um novo emprego e ele decepcionaria a família dele. E ele termina essa lista perguntando para ele mesmo se o custo disso tudo seria muito alto. No fim, o Júlio considerou o Bo culpado. E sim, eles entenderam que foi tudo premeditado e ele foi condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional. A Jennifer estava grávida de seis semanas quando perdeu a vida. E apesar dessa historinha do Bo, né, que ele disse que foi apenas uma briga e que ele agiu no calor do momento, é muito claro, né, gente, foi tudo premeditado. Ele covardemente atraiu a Jennifer até aquele porão. E quando ela virou de costas para ele, porque foi detectado que a primeira martelada foi dada aqui, ó, na parte de trás da cabeça, quando ela virou de costas para ele, ele acertou ela. Depois ele descartou o corpo dela como lixo, sem roupa, sem nada. Ele disse que ele teve essa ideia de deixar o corpo dela sem nenhuma roupa em programa de True Crime. E só para finalizar aqui, a Crystal, né, amante, até hoje, mantém contato com o Bo. Ela liga para ele uma vez por semana para conversar. E aí, o que vocês acharam desse caso? A gente conversa aí nos comentários e a gente se vê na próxima quinta, às nove da noite. Beijo para vocês, é nóis, fui!